Estamos passando por um período complicado e muita gente está com medo, com razão. Este vídeo é para ajudar a superar os medos ou pelo menos amenizá-los. Compilei palavras de Bob Proctor, Neville Goodhart, Dale Carnegie, exercícios budistas e conselhos bíblicos para discorrer sobre o assunto. Eu espero que você goste. Por favor, deixe o seu curtir logo no começo porque isso me ajuda muito. E se você não for inscrito, inscreva-se. O medo pode começar com um pequeno incômodo que logo pode evoluir para algo que não sai da cabeça, que altera toda a nossa percepção da realidade, transformando-a em algo assustador. Essa situação pode ainda causar sintomas físicos, como falta de sono, taquicardia, dor de cabeça, aumento da pressão arterial e alergias na pele, que com o tempo podem virar doenças como hipertensão e diabetes. Quanto mais uma sociedade sofre com medo e insegurança, mais ela é apegada à matéria. Quanto mais apego na matéria, mais sofrimento. Solte e deixe ir o que tem que ir. O que quer ir? Outras experiências virão na sequência. Não se apegue em nada. Deixe vir, deixe ir. Flua no balanço da vida. Muitas vezes o mundo parece desabar diante de um episódio de perda ou traição. E não sabemos para onde ir, nem com quem falar, porque a confiança já foi traída. E aquela confusão de sentimentos permeia o pensamento. E é só o que vem na mente. E nos sentimos encurralados a nos entregar a drogas lícitas ou ilícitas para permanecer em relações tóxicas. Ou na profissão que não nutre a nossa alma, por conforto ou até por falta de conhecimento de outras possibilidades. Cada um age e reage conforme suas experiências. Então cabe a cada um questionar e investigar os próprios pensamentos. Medo. Sensação que proporciona um estado de alerta pelo receio de alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado. Quando o medo é crônico ou faz o perigo parecer maior do que é, ele pode se tornar gatilho para problemas mentais relacionados ao aumento dos níveis de ansiedade e estresse. O medo não é apenas raiva. No entanto, como a raiva, o medo envolve o exagero das qualidades negativas do objeto do qual temos medo. E um exagerar do eu. O medo adiciona à irritação o fator mental de distinguir que nós não podemos controlar ou lidar com a situação. Prestamos então atenção àquilo que temos medo e a nós próprios, a partir deste modo de distinguir. Essa maneira de distinguir e de prestar atenção pode estar correta ou incorreta. O medo é acompanhado pelo não apercebimento. O medo é sempre acompanhado pelo não apercebimento, ignorância, confusão de algum fato da realidade, que entendemos ou não, de uma maneira que contradiz a realidade. Controle o que você diz a si mesmo e terá controle sobre o seu destino, disse Neville Guddart. Cuidado com o que pensas para si mesmo. As batalhas internas travadas na mente, antes mesmo de acontecerem, é que criam sua realidade. Não diga a si mesmo coisas que não vão criar algo de bom na sua vida. Hoje é o momento mais adequado para mudar seus pensamentos e observar o eco fora de você. Observe que as pessoas estão no lugar que estão por causa das coisas que dizem a si mesmos. Tudo o que vai acontecer na sua vida será criado a partir do que tens pensado hoje. Mais cedo ou mais tarde, o que dizes a ti mesmo se tornará o eco e se realizará. Como está a sua conversa interna? Ela te aproxima do teu destino ou te afasta? Se deseja saúde, não fale de doença. Se deseja riqueza, não fale de pobreza. Ajuste seus pensamentos de acordo com o que você quer. Refute pensamentos contrários ao que queres, quando surgirem na sua mente. Medite no sucesso, na saúde, na paz e terás o que meditas. Se tiveres vontade de reestruturar sua mente no amor e não mais no medo. Você acredita na fé ou no medo? O medo e a fé têm muito em comum. Ambas as emoções exigem que você acredite em algo que você não pode ver. Você já deve ter escutado que a principal diferença entre a fé e o medo é de que a fé constrói e o medo destrói. É claro que ao longo da nossa vida temos disponíveis todos os recursos que precisamos. Mas podemos optar por nos erguer na fé e criar nosso futuro. Fazemos isso tomando ações positivas em nossas vidas. Dentro da realidade de nossa situação atual e sabendo que o divino nos concedeu o poder de moldar nosso próprio destino. Uma pessoa temerosa se afasta deixando desculpas, amigos, famílias, circunstâncias e quaisquer outras distrações romperem seus objetivos e acabam com a possibilidades e enterram seus sonhos. Viver consciente ou não de um medo leva à dispersão e à dissipação de sua vida. Olhe para o seu medo a fim de liberar toda a energia que ele contém. Essa energia liberada lhe permitirá tomar e criar os próximos passos positivos necessários para levá-lo adiante, especialmente em tempos difíceis que fazem parte da vida. Confira algumas maneiras de trabalhar o medo. Embora essas práticas possam parecer simples, elas podem realmente ter um impacto poderoso quando levadas a sério. 1. Estabeleça uma base de calma. Faça uma respiração consciente ou outro tipo de atividade que traga uma sensação de relaxamento. Esta é uma recomendação óbvia, mas fácil de esquecer. 2. Explore o medo com um senso de curiosidade e não de julgamento. A autocrítica arma uma armadilha que faz com que a experiência do medo fique presa com você. A curiosidade, por outro lado, abre possibilidades, fazendo com que a relação com o medo seja menos intensa. 3. Envolva-se em práticas de bondade amorosa. Isso é algo que o Buda sentiu ser particularmente útil para as pessoas que experimentam um forte medo ou pânico. A bondade amorosa é um tipo estruturado de meditação que encoraja uma atitude de cordialidade para consigo mesmo e para com os outros. Por exemplo, você pode pensar por si mesmo. Eu posso ficar à vontade. Ou eu posso sentir paz. Pratique ser gentil consigo mesmo e expanda-a para incluir os outros. 4. Cultive a consciência de pontos de contato. Quando perceber o medo, concentre-se no contato que seus pés fazem com o chão ou concentre-se na sensação em suas pernas e costas enquanto eles fazem contato com a cadeira da qual você está sentado. Em contraste com a sensação de medo que é tão orientada para o futuro, este tipo de prática de aterramento pode trazer você para o momento presente. 5. O medo muitas vezes serve como um sinal para olhar além. Quando usamos a coragem para superar nosso medo, muitas vezes descobrimos o autêntico núcleo de nosso desconforto e assim nos libertamos da paralisia que o medo cria. Dale Carnegie também nos dá algumas dicas para dominar o medo e a ansiedade. Ele pesquisou a filosofia antiga e conversou com uma gama de homens de negócios sobre as suas estratégias para vencer as preocupações. Mas o que é mais importante é que ele conduziu um experimento ao dar conselhos sobre isso aos seus alunos e observar o que funcionava. Entretanto, 70 anos depois, o tema continua atual. O medo do futuro, problemas com desemprego, o excesso de estímulos virtuais, a busca desenfreada por entregar ótimos resultados na vida profissional e acadêmica, por exemplo, tem feito da ansiedade uma epidemia. Carnegie também listou algumas estratégias para driblar o medo e a ansiedade, que valeram no fim da década de 1940 e valem ainda hoje. Primeiro, pergunte a si mesmo qual a pior coisa que pode acontecer. Há uma técnica simples de três passos que pode ajudar quando você é sitiado por preocupações pessoais ou profissionais. Primeiro, pergunte a si mesmo qual a pior coisa que poderia acontecer. Segundo, prepare-se para aceitar o pior. Terceiro, pense como fazer algo de bom a partir do pior, caso venha a acontecer. A técnica é baseada em uma anedota de Willis Carey, fundador da indústria de ar-condicionado homônima. Quando trabalhava para a Buffalo Forge Company na juventude, Carey percebeu que um novo sistema de limpeza de gás que a sua companhia oferecia não era tão eficiente como se esperava. Ele se deu conta que a pior coisa que poderia acontecer é que a empresa perderia 20 mil dólares. Então ele aceitou isso. A companhia poderia entender essa perda como custo de pesquisa de novas estratégias. Em seguida, ele pensou como melhorar a situação. Se a companhia comprasse novos equipamentos no valor de 5 mil dólares, o problema se resolveria. Foi em o que fizeram e terminaram ganhando 15 mil. 2. Enxergue tudo de forma objetiva Se um homem se dedica a enxergar os fatos de forma imparcial e objetiva, as suas preocupações vão normalmente evaporar à luz do conhecimento. Foi o que E. Howitz disse à carne. Ele fala de duas maneiras de ver modo objetivo. Você pode fingir que está analisando a situação para outra pessoa, para se ver menos emocionalmente envolvido com a questão. Outra ideia é imaginar-se um advogado que está se preparando para defender o outro lado da questão contra você. Escreva os fatos nos dois lados do caso e você geralmente terá uma imagem mais clara da realidade. 3. Gere soluções potenciais para o problema Leon Schinck, então diretor-geral da editora Simon & Schutter, da qual depois se tornou proprietário, imaginou uma maneira de cortar 75% o tempo que ele gastava em reuniões. Ele estabeleceu que cada vez que alguém quisesse apresentar um problema em uma reunião, deveria primeiro submeter um memorando respondendo a quatro perguntas. Qual é o problema? Qual é a causa do problema? Quais são as possíveis soluções? Qual delas você sugere? Segundo Schinck, depois da introdução desse sistema, raramente alguém vinha até ele expressar sua preocupação. Percebeu-se que ao responder as perguntas era preciso observar todos os fatos e pensar no problema, disse ele à carne. Quando as pessoas faziam isso, se davam conta de que a solução adequada surgia como uma fatia de pão que pula de uma torradeira. Em outras palavras, a ação tomou o lugar da preocupação e da lamentação. 4. Lembre-se da lei das probabilidades. Pense na probabilidade de um evento específico ocorrer e reflita se vale a pena se preocupar. São boas chances de que aquilo que preocupa você sequer possa acontecer. Ele escreveu que a Marinha Norte-Americana empregou a lei das probabilidades para melhorar o moral dos marinheiros. Aqueles que eram designados para petroleiros de alta octanagem, tinham medo de afundar quando o navio fosse atingido por um torpedo. Então a Marinha providenciou as informações exatas. De cada 100 navios atingidos por torpedos, 60 permaneceram sem afundar e apenas 5 afundaram em menos de 10 minutos. Os outros tiveram tempo bastante para que a tripulação deixasse o navio. 5. Ponha ordens de stop-loose em suas preocupações. Esta estratégia é baseada em um princípio do mercado de ações. Funciona assim. Você compra ações a 100 dólares, mas estabelece uma ordem de stop-loose a 90 dólares. Assim que a ação cai para 90 dólares, você a vende. Sem maiores perguntas e evita perdas maiores. Você pode usar esse princípio no dia a dia. Por exemplo, Carnegie certa vez quis escrever romances, mas depois de duas semanas tentando sem sucesso, decidiu suspender a experiência e voltar a ensinar e a escrever não-ficção. Você pode usar todas essas dicas para te ajudar com o medo. Pode também praticar Ho'oponopono, EFT, e para quem tem fé em um ser superior, você pode e deve orar. Agora vou falar como a espiritualidade vê o medo e como nos aconselha a superá-lo. O que Deus fala sobre o medo? Não tenhais medo. Em muitos outros lugares e ocasiões, Jesus repetiu essa mensagem, como, por exemplo, na tempestade em alto mar. De fato, há dois tipos de medo. Podemos chamá-los de medo bom e medo mal. O medo bom é uma virtude, a prudência. Jesus já havia dito aos apóstolos, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. A prudência nos ensina a não arriscar a vida à toa, mas ter a sabedoria para discernir o que é bom e o que é mal. Ela é uma das quatro virtudes cardeais, consideradas as virtudes básicas de todos os demais, que ainda incluem a fortaleza, a justiça e a temperança, e que estão presentes na Bíblia no livro de sabedoria. Mas Jesus previne também contra o medo paranoico, o medo irresponsável, o medo hipócrita, o medo paralisante, enfim. Nosso Senhor previniu os apóstolos ao enviá-los para a missão, pois haveriam de ser perseguidos. A igreja, por ser o corpo místico de Cristo, sempre será perseguida de várias formas, e quem nela caminha não tem a ilusão de viver tranquilo sem necessidade de uma hora ou outra, mostrará sua coragem com serenidade e firmeza. Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo de o que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. O medo pode ser útil e bom quando serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e levando à ação. Quem não tem medo de uma pessoa apontando uma arma para si? Ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer coisas erradas. Quem não tem medo da prisão nem do castigo de Deus, do karma, não tem problema em matar outra pessoa. O medo também leva a Deus. Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora do nosso controle, confiamos mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. O medo é ruim quando paralisa. A vida não pode parar por causa do medo do futuro. Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com todas as coisas ruins que poderão acontecer. Leva a más decisões. O medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada, porque só está pensando no medo que sente, e não em o que é melhor. Causa desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a esperança. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para finalizar, vou contar a história bíblica do rei Josafá. Josafá era um rei, mas antes disso ele era uma pessoa, um ser humano, assim como eu e você. Ele estava numa situação difícil. Alguns de seus homens trouxeram a ele notícias que muito o ameaçavam, e ele era o principal alvo. Ninguém gosta de se sentir ameaçado, não é? Temos por instinto a reação de proteger a nossa vida. No caso, ele tinha uma responsabilidade ainda maior. Além de zelar por sua própria vida, ele era o líder de uma nação, e precisava proteger as pessoas que estavam com ele. E você, tem vivido circunstâncias aparentemente sem solução? Tem se sentido ameaçado por algo ou por alguém? Está preocupado com medo? É responsável por sua família e teme pelo seu presente e futuro? As circunstâncias estão aí para nos assustar. Violência, doenças, epidemias, dívidas, desemprego, divórcio, falta de perspectiva, solidão, problemas com os filhos. Notícia é que não falta para alimentar os nossos medos. Quantas coisas vêm à nossa mente para nos dizer que tudo pode terminar mal, quando o que mais queríamos era viver apenas uma vida tranquila? Vivemos épocas que parecem que precisamos matar um leão por dia. Sentir medo diante de algo difícil é quase inevitável, e você não é um fraco por isso. Mas o que você escolhe fazer a partir de uma ameaça é o que fará toda a diferença na sua vida. Tudo é uma questão de decisão, perspectiva e de confiança em Deus. Jesus disse, Ou seja, precisamos estar conscientes que as lutas acontecerão mesmo, e por isso precisamos aprender a nos posicionar. Afinal, temos um Deus que nos protege, nos guarda, nos dá estratégias, nos consola, nos fortalece e nos dá vitória. Vamos assumir a nossa posição de filhos do Pai, feitos à sua imagem e semelhança. Se ficarmos apenas como espectadores das situações, já estamos na fila dos perdedores. Ensinamentos práticos contra o medo, Josafá nos ensinou alguns pontos muito importantes, que você pode seguir quando você perceber que o medo está querendo entrar na sua vida. Primeiro, reconheça seu medo, afirme a sua confiança em Deus, declare a soberania de Deus, exalte-o. Peça o que você precisa com humildade e confiança, aquiete o seu coração para ouvir o que Deus tem a dizer. Seja obediente ao que Deus te dirigiu. Faça de Deus um amigo, o seu melhor amigo. Dê declarações de fé. Não fique exaltando o problema e haja em coerência com a sua fé. Seja positivo e agradecido. Persevere crendo em contato com Deus, certo de que a sua vitória chegará. Tenha as melhores expectativas. Curta a sua vitória e alegre-se. Visualização. Tenha um coração permanentemente grato. Seja um testemunho vivo. Todos verão que o Deus a quem você acredita é realmente fiel à sua palavra. Foram esses passos que o rei Josafá seguiu. E Deus o recompensou de tal forma que, além dele vencer a batalha, o seu povo levou três dias tomando posse das riquezas do inimigo. Eram tantas coisas que nem puderam carregar tudo consigo. Esse é o nosso Deus, aquele que cumpre o que diz conforme a nossa fé em sua palavra e que nos surpreende com muito mais do que um dia pensamos ou imaginamos. Vejamos o que acontece quando uma pessoa deixa o medo entrar. O rei Josafá podia não ter feito nada daquilo que eu acabei de falar, que está escrito no capítulo 20 de Segunda Crônicas. Se quando ele recebeu a notícia ele tivesse se apavorado, tivesse permitido que os piores pensamentos se alojassem em sua mente, deixando que seu coração fosse dominado pelo medo, ele não teria condições de ouvir a voz de Deus e muito menos de transmitir segurança ao seu povo. Tendo sabedoria e calma para comandar orações e jejuns, estratégias, o que Josafá fez foi fechar a porta do medo, substituindo o temor natural do homem por uma atitude espiritual cheia de coragem. Você pode usar as dicas de Bob Proctor, Neville Guddart e Dele Carnegie, mas também pode e deve usar da sua fé. E não se esqueça que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também trarei uma visão budista sobre o medo. O budismo tibetano sugere diversos métodos de emergência de se trabalhar com a respiração e com as energias sutis para se controlar o medo. Os métodos de emergência derivam de práticas preparatórias, preliminares que fazem antes de meditar, de estudar ou de escutar os ensinamentos. Por si próprias, estas práticas nos ajudam a acalmar em emergências, quando estamos com um medo extremo ou começamos a entrar em pânico. Servem também como os primeiros passos que tomamos antes de aplicarmos métodos mais profundos. Primeiro, contar os ciclos de respiração com os olhos fechados, tomando como ciclo a inspiração e a expiração, e focalizando na sensação da respiração ao entrar, ao ir para baixo, ao expandir o abdômen e depois contrair e da expiração. Dois, contar os ciclos de respiração com os olhos meio abertos, focalizados frouxamente, olhando para baixo, para o assoalho, tomando como ciclo a expiração, uma pausa e a inspiração com o mesmo foco descrito acima. E um pouco depois, adicionar a consciência da sensação das nossas nádegas ao tocar na cadeira ou no chão. Três, reafirmar a motivação ou objetivo que nós queremos alcançar. Tornamos-nos mais calmos. E o porquê? Quatro, imaginar que a mente e a energia tornam-se em foco como a lente de uma câmera fotográfica. Cinco, sem contar a respiração, focalizar no expandir e contrair da parte de baixo do abdômen consoante a respiração e sentir que todas as energias do corpo estão a fluir harmoniosamente. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like, comente e compartilhe. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Ajude o canal a crescer. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.